Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Artifícios Brutos. Estamos de volta com mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vamos resolver o exercício número 1 sobre conversão de unidades de comprimento. O mesmo diz o seguinte. O micrômetro, também chamado de micron, a linha A, quantos microns tem 1,0 quilômetros? A linha B, que fração do centímetro é igual a 1,0 micrômetro? A linha C, quantos microns tem uma jarda? Então nos pedem para converter 1,0 quilômetros em micrômetros, determinar a fração do centímetro que é igual a 1,0 micrômetro. E dizer quantos microns tem uma jarda. Então vamos começar a resolver a linha A. Para começar a resolver a linha A, eu vou partir do fator de conversão 1,0 quilômetro. Quanto equivale 1,0 quilômetro? 1,0 quilômetro é igual a 1.000 metros. Isto em potência é igual a 10,3 metros. Já sabemos que 1 quilômetro é igual a 10,3 metros. Resta-nos saber quanto equivale 1 metro em micrômetros. Daí que 1 micrômetro é igual a 10 expoente menos 6 metros. Isto implica que 1 micrômetro é igual a 10 expoente menos 6 vezes 1 metro. Se quisermos isolar 1 metro, isso significa que 10 expoente menos 6 está aqui a multiplicar, vai passar a fazer o quê? A dividir 1 micrômetro. Então, 1 metro será igual a 1 micrômetro dividindo por 10 expoente menos 6. Isto implica que 1 metro será igual a 10 expoente 6 micrômetros. Depois de convertermos 1 metro em micrômetros, então vamos substituir aqui onde nós temos 10 expoente 3 metros. 1,0 quilômetros será igual a 10 expoente 3 vezes 1 metro. Isto é igual a 10 expoente 3 vezes o quê que é 1 metro? 1 metro é igual a 10 expoente 6 micrômetros. Isto é igual a 1,0 vezes 10 expoente 9 micrômetros. Por que que eu escrevo 1,0? Atenção que o valor dado é 1,0 quilômetros. O que que isso quer dizer? Devemos ter em conta o número de algarismos significativos dados anteriormente, que são nesse contexto 2. Então, 1,0 quilômetro é igual a 1,0 vezes 10 expoente 9 micrômetros. Podemos dizer que este é o resultado da linha A. Para a linha B, vamos partir do seguinte fator de conversão. 1 centímetro é igual a 10 expoente menos 2 metros. Implica que 1,0 centímetro é igual a 1,0 vezes 10 expoente menos 2 vezes 1 metro. Nós já sabemos que 1 metro é igual a 10 expoente 6 micrômetros. Daí que 1 centímetro será igual a 1,0 vezes 10 expoente menos 2 vezes 10 expoente 6 micrômetros. Isto será igual a 1,0 vezes 10 expoente 4 micrômetros. Então, 1 micrômetro será igual a 1 centímetro, dividindo por 1,0 vezes 10 expoente 4 centímetro. Então, podemos dizer que a fração do centímetro, que é igual a 1,0 micrômetro, é igual a 1,0 vezes 10 expoente menos 4. Portanto, este é o resultado da linha B. E, por fim, a linha C. Sabemos que 1 jarda é igual a 0,9 144 metros. Isto implica que 1,0 jarda será igual a 0,9 144 metros. Então, 1,0 jarda será igual a 0,9 144 vezes 1 metro. Nós já sabemos que 1 metro é igual a 10 expoente 6 micrômetros. Então, isto será igual a 0,9 144 vezes 1,0 vezes 10 expoente 6 micrômetros. Daí que 1,0 jarda será igual a 9,1 vezes 10 expoente 5 micrômetros. Esta foi a resolução do exercício número 1. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Partilhe de vídeos com os seus amigos. Juventude, isso é ciência. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho